Chega ao mercado brasileiro o novo Peugeot 3008, um dos carros mais premiados da sua categoria. A marca acredita no sucesso do modelo. A Peugeot acaba de lançar uma ótima novidade para o mercado automobilístico brasileiro, o novo Peugeot 3008. O novo modelo da marca francesa vem equipado com o novo Peugeot i-Cockpit 2.0, tecnologia que reforça conceitos de segurança, conforto, ergonomia e dirigibilidade. O novo Peugeot 3008 chega ao Brasil trazendo todo o sucesso que fez dele um dos carros mais premiados de sua categoria em todo o mundo. Com a nova geração do Peugeot 3008, não será diferente por aqui, pois o modelo traz inovações e exclusividades para impressionar também os brasileiros. Uma das novidades é o i-Cockpit 2.0, com tecnologia que ressalta o DNA da marca e traz a excelência e sofisticação presentes no mais de 200 anos de história da Peugeot. Mas as novidades não param por aí. No seu interior, o modelo está ainda mais moderno, tecnológico e requintado. O novo Peugeot 3008 possui um painel de instrumentos com visualização de alta definição HD, além de uma nova tela sensível ao toque de até 10 polegadas, disponível conforme versão. Dotado de tecnologias inteligentes, o novo Peugeot 3008 disponibiliza evoluções do sistema de auxílio à condução. O Peugeot Driver Assist Fluid traz uma série de tecnologias de última geração, reforçando os conceitos de segurança, conforto, ergonomia e dirigibilidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma